Estava me mudando um pouco, eu mandava-se em bola... Era um bicho simples. Eu estou indo para Chicago. Alguém se para, teõe um pouco de chupar! Não é chupar de nada. Não é a fita de trabalho... Olha lá, Alguém se para, tinha suporte. Dava-se tanto, dava-se tanto, é um jogo qualquer. Agora, ali está-se guardado. É uma merda. O resto só custa aí na frente. Fica a metade da vida. Agora é bom. Não dá mais sobre o descosto. Dá-me isto agora. G planetary,sei,SI. A Covid-19 pincou o volume, Jan na frente. Demonstração pra Exactly, Jan na frente. Vem! 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 É namorado! Olha, eu não tenho... Olha! Olha, olha, olha! Vila! Eu não tenho a certeza! Eu não tenho a certeza! Eu não tenho a certeza! O que é isso? 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 O que é isso?